Boa tarde, boa tarde, boa tarde, hoje dia 7 do 1, são 18 horas em ponto, boa tarde né, boa noite. Estamos chegando aqui em Casa Branca, interior de São Paulo, estamos aqui na SP215, tá bom? E estamos indo ali no sentido Vargem Grande do Sul, São Paulo também, né, interior. Estamos chegando aqui na cidade de Casa Branca, vamos passar só pelas proximidades, né, KM53, sentido leste, Casa Branca, Aguaí, retorno 1KM. Então, sejam sempre bem-vindos à minha humilde viajada, viajando o Brasil com o tatuado. Pra você que é a primeira vez que clica aqui no meu canal, se não é inscrito, se inscreva, né? Então, deixe o seu like, sua curtida, seu comentário e pra você que me segue dia a dia, obrigado por estar comigo em mais um vídeo. Então, é isso aí, vamos estar saindo aqui da SP215, né, vamos cessar outra rodovia, né, rodovia Professor Boanerges, Nogueira de Lima. Tá vindo da nossa direita aí, nós vamos fazer um contorninho aqui, né, a gente tá pegando pra nossa esquerda, sentido Casa Branca, né, mas nós também não estamos indo pra Casa Branca, nós vamos ir pra Vargem Grande do Sul. Ali a placa, ó, Mucoca, Vargem Grande do Sul, direita, São João do Rio Pardo. Mas não vamos ali, ó, a entrada da cidade é aqui, ó, era pra nós pegar a esquerda ali pra ir, sentido Casa Branca. Não é o nosso caso, nós só fizemos o contorno aqui, pra estar acessando a pista, né, que eu disse a vocês que vem ali, na direita, né. Ó, já vamos estar acessando ela aqui, ó, vou pegar uma marginalzinha, né, e pronto, acessamos. Positiva, também já vamos acessar ela e já vamos abandonar. Porque nós vamos pegar no sentido Vargem Grande do Sul, vai tá a placa bem ali, ó. Mucoca reto, Aguai reto, Aguai eu tenho um vídeo, eu acho lá, não. São João da Boa Vista, Posto de Cautas, Vou pegar no sentido Gachupé aqui, Caconde. Vargem Grande do Sul, tá bem ali na placa, ó. Vargem Grande do Sul, Itobi, São João do Rio Pardo. Ribeirão Preto, nós ia ter que ir reto ali, né, Franca, Mucoca. Eu fazia muito isso aí, eu vinha lá de... Esqueci o nome da cidadezinha ali, né, vinha por aqui, Vim de Pé-Gainhaguera, mas é bem melhor Pé-Gainhaguera, né, flui muito melhor. Ó, outro Trevinho. Ó, Vargem Grande do Sul à direita. É Itobi, São João do Rio Pardo, da esquerda, nós vamos à direita. Vargem Grande do Sul, Rodovia Hélio Salles. SP-215, continua ela. Pegamos aquela outra ali, pulamos, continua SP-215, agora com outro nome, né. Estrada Velha, Sanatório, Cocás. Conhecida como isso, né, se eu não estou enganado. Então, estamos a uns 14, 15, lá de Vargem Grande do Sul. Vamos ver ali, agora, na placa, contos, KM, C-14, 15 ou 20. Um negócio assim. Vargem Grande do Sul, 18. São João da Boa Vista, 39. E Prata, A, Prata, Aguaí, que é 40 pontos. Sentido Leste, KM, 49. No GPS, se eu olhar aqui, ó, no painel do caminhão barra, marca BR-267. Uma SP-215. Estava bem na placa, né. É uma, é uma coiseira, né. Tem hora que não dá pra entender. Mas o importante, é que estamos certo. Estamos aí, sentindo Vargem Grande do Sul, interiorzão de São Paulo. Ó, bastante soja aqui, à nossa direita. É difícil ver esse tipo de coisa por aqui. Geralmente, o carro tava dando um ok, ele ainda não tinha. Geralmente, é cana, 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 cana. Mas, aqui, bastante soja, ó. Mas, fique tranquilo, São Paulo é a capital da cana. Elas estão por aí. Linda a estrada, né. Nem parece no Brasil, né. Esse São Paulo, e em todo o seu estado, é referência, né, em rodovias, e tudo mais, né. Sem base demais, de bonitas estradas, né. Terra rica, né. Tudo que planta, dá. Assim, bem demais, né. Sem base. Então, é... É bem isso aí, ó. Devagarzinho. Devagar, ó. Sem pressa. Vamos chegar no cliente ali, num horário bacana. 18 km. Não dá. Não dá. O cliente tá um pouquinho antes, ele não vai dar uns 15 minutos, 10 minutos. Até no cliente, eu não vou filmar até lá, né, que o vídeo vai ficar enorme, né. Eu vou tá filmando aqui, um pouquinho dessa paisagem, que bela aqui do interior de São Paulo, né. Passamos ali, né, bem no trevo, na entrada de Casa Branca. E agora eu vou filmando essa linda paisagem. Tarde maravilhosa, né. Tarde já não, já é noite, né. Já é de São 18h06. Muito linda a paisagem, ó. Tempo assim, chove, não chove, já choveu. Bastante plantações, né, no interior de São Paulo. Ali, aonde quando nós pegamos aquela outra rodovia, que vai sentido Ribeirão Preto, você pega voltando, vai sentido o Poujo de Iguaçu. Muita plantação de laranja, né, abacate, tem de tudo, né. São Paulo, terra rica em plantações, né. Igual eu disse, referência em muitas coisas, né. Deveria expandir para o país todo, né. Eu acho que não deveria ter essa desigualdade, né. Porque o Brasil, ele é rico em todo o seu território brasileiro, né. Então, eu acho que deveria ser esse padrão São Paulo no país todo, né. Nós se adornaríamos um país pelo mundo, empresas para todo lado, né, porque tem, toda a região tem suas riquezas naturais. Não vamos falar muito disso, né. Mas tá aí, o Brasil é um lindo e belo, muito bom, maravilhoso, não tem o que reclamar. Oito minutos e pouco de vídeo. Olha só que baixadão. Mostra direito aqui as plantações de laranja, se não estou enganado. Os pés grandes de laranja. Tem de tudo, né. São Paulo, tudo que planta dá. Tem muito fazendeiro aí. Olha, é laranja mesmo. Mais um pouco à frente, milho, a soja já ali, né, parece ser soja. Como for soja, é feijão. Não sei diferenciar de longe, né. E mais à frente, se não estou enganado, à esquerda, cana, novinha, mas é. Velocidade é de 80 km por hora. Está na média aqui, ó, de 4.1 km por litro, em Malinca eu vou. Vou deixar um abraço bem forte para todos de Casa Branca, né. Pessoal também de Varjo Grande do Sul, todo o pessoal do interior e capital paulista, né. Interior de São Paulo e capital. Um abraço para todos paulistas. KM 42, sentido leste. Lindo e belo interior de São Paulo. SP 215, estava na placa ali, né. Agora o Morrim, bem fraco, mas é, né. Pedágio tem, ó. Renovias. Cabininha de pedágio bem ali. Outra coisa que é bem normal no interior de São Paulo, quer dizer, interior de todo São Paulo, é a questão de vendagem, né. É bem normal, não é normal. Tem uma ligadinha no ar, pessoal, para ventilar a câmera, senão ela vai esquentando, só um pouquinho. Dá uma ventilada, já que está ficando quente. Também eu já vou finalizar o vídeo, porque já está com 11 grudos de vídeo, não, é que é um vídeo muito longo, né. Já conseguimos a vista ali, Vargem Grande do Sul, né. Dá uns 6KM para frente, 7KM, dá para ver a lá dentro do Vale, como um pouco, né. Nessa, esse lado, nós está indo aqui, vai ter sentido, se for indo, divisa com Minas Gerais, né. Se for indo embora, né. nessa linha nossa aqui, onde já começa a aparecer montanhas, né, pedra, bastante morro, é normal. Então é isso aí, pessoal. Estamos aqui no interior de São Paulo, passamos ali atrás do trevo de Casa Branca, e estamos chegando aqui, ó, Vargem Grande, Vargem Grande do Sul, mas é São Paulo. SP-215, sentido leste, KM 40, 11 minutos e pouco de vídeo, eu vou tentar filmar um pouquinho, eu acho que vai dar para filmar até nós acessar o cliente. A nossa esquerda aqui, bastante gado, Nelore, foi tirado ali no meio, parece, soltaram ali o gado, a cidade está bem lá embaixo, a cidade, a cidade era do Vale, né, do Vale, né, montanha lá atrás, se eu for, bonito. Vágem Grande do Sul, na vista. Nossa direita, tem uma lagoa aqui bem grande Lago, grande, grande Ideia de mandar água para as plantações Lógico, parte grande do superimitou Um banco parece que é meio limpo Aqui é meio que um Um brejozinho A câmera já deu uma esfriada boa Estava esquentando, estava esquentando No tempo de vídeo Para filmar vídeo mais curto No sentido leste KM38 Estamos chegando Vamos filmar até o cliente ali Vai ficar bacana Radarzinho de 80 Passando já Com o radar Nossa esquerda aqui Uma plantação bonita Não sei que ar Aqui tem umas criações de gado Lá calenteira E assim vai Então é isso aí Distrito industrial Retorna 500 metros E eu acho que eu tenho que fazer um retorno também Para ir nesse cliente Não tem como eu ir Não tem como eu ir Acessar ele de uma vez Faixa contínua Se eu não estou enganado Então é isso aí 15 minutos de vídeo Distrito industrial Varde Grande do Sul Reto Distrito industrial está aqui Na nossa direita Nós vamos continuar Retorno para Casa Branca Ou para acessar Outra cidade lá Onde eu vou é bem aqui A nossa esquerda Eu vou bem aqui A nossa esquerda Acredito que deve ter vaga ali Já tem alguns caminhões Não vai ter bem Uma vaga debaixo das árvores Ali para amanhã Pegar uma sobrinha Mas tem Tem um, dois, três, quatro Cinco carretas A polícia está bem ali Só esperando alguém Fazer o retorno Errado ali Vamos fazer o retorno De zero E voltar Retorno Bem simples, bem fácil Tem segredo Retorno Retornamos Um, dois, isso Não tiver vindo ninguém Pronto Retorno Executado Com sucesso A polícia rodoviária Estadual Já fica ali Pronto Para pegar a galera Que faz os balões Errados Bem escondidinho Eu acho que a polícia Não tem que ficar escondida Eu sou totalmente a favor De fiscalizar mesmo Tem que ficar de cima As pessoas tem que fazer certo Mas nunca escondido Tem que estar à vista E tem que estar na estrada Fiscalizando Eu acho que deveria ter câmeras Na estrada mesmo Para pegar Está vendo Está bem atrás Da placa ali Escondidinho Para ver se as pessoas Fazem ultrapassagem Dessa retorno E tudo mais Eu não concordo Estou falando que Estou falando que Eu estou certo Estou dando a opinião Que eu não concordo De ficar escondido Tem que ficar à vista Tem que estar na estrada Deve ter bastante câmera Nas estradas E penalizar as pessoas Por câmera Né Se é para fazer certo É certo Não é para fazer errado Então é isso aí A chegadinha do cliente aqui A entradinha aqui É um bloquetezinho Então a estradinha de terra Ali suja Porque o pessoal sai dali Aí acaba pegando Uma terrinha Então é isso aí 18 minutos de vídeo Pessoal Eu poderia encostar aqui No lado desse container Mas aí Atraseiro do caminhão Vai ficar muito Bem no acesso Quando as pessoas Têm que passar O pátiozinho É de terra Não é anormal Acontece muito Muitos lugares Por aí Tem pátio de terra Não tem problema Nenhum Bom não é Mas não tem problema A gente Acessa do mesmo jeito Né Sem problemas Não está encostando Do lado desse aqui Ó Essa linha Com o caminhoneiro Banho Água Esse cara Não tem caixa De cozinha Pode parar Bem Perder Não tem problema Vou dar um ré Para alinhar Eu acho que aqui É proibido estacionar Acabei de ver aqui Proibido estacionar Que é para ônibus E Veículos Isso aí do que Então eu vou encostar Do outro lado É isso aí Obrigado a todos Forte abraço E Tudo é bom Obrigado por você Que ficou até o final Forte abraço aí Para todos De Vargas do Rio Grande do Sul Para todos os caminhoneiros Que estão na estrada Para todos que me seguem Para todos que estão aí Sempre comigo É isso aí Abraço Tudo é bom Obrigado